Abre a janela E o meu famoso violão Ser não abris a janela Pousa as palavras que eu digo Me deixando no abandono Gozando teu sono Sonhando comigo Me deixando no abandono Gozando teu sono Sonhando comigo Escute esta serenata Abre a janela Sorrindo Olha a lua Cor de prata Olha o sereno Se não abris a janela Por que não gosta de mim Mas eu fico com meu violão Cantando a canção Para o teu jardim Mas eu fico com meu violão Cantando a canção Para o teu jardim Querida Abre a janela Que esta canção é só tua Por ser uma flor linda e bela A minha canção continua Olha o cruzeiro tão lindo O lindo clarão da lua As estrelas me aplaudindo Eu cantando aqui na lua Olha as estrelas brilhando Olha as estrelas brilhando Enfeitando o céu azul A madrugada A madrugada apontando Olha o cruzeiro do sul E o meu fabril violão E o meu fabril violão Soluçando nos meus braços Ei a lua tão linda e prateada Clareando as estradas Os caminhos que eu passo Ei a lua tão linda e prateada Clareando as estradas Os caminhos que eu passo Adeus linda senhorita Me despeço e vou-me embora Olho pra lua bonita Vou cantando estrada fora Cantando a minha canção Nos meus versos eu vou dizer Que és tão linda e formosa E no jardim de rosa Mais linda é você Que és tão linda e formosa E no jardim de rosa Mais linda é você Música Música Música